Sou um pesquisador há muitos anos sobre a mente humana, sobre as formas de se utilizar todo tipo de programação para obter aumentos de produtividade, de performance, sobre qualquer área de atuação humana. Nesses anos todos de pesquisa, eu fui descobrindo algumas coisas muito importantes que depois de mais de 10 anos de testes, eu resolvi passar para o resto das pessoas para que elas possam tirar benefício disso. São coisas que foram produtos de muita pesquisa de mais de 10 anos. Uma das coisas que eu descobri foi que com frequências harmônicas é possível se colocar qualquer tipo de conteúdo na mente humana no inconsciente. Como tudo provoca uma ressonância, tudo emite uma vibração no mundo quântico ou abaixo do mundo quântico, porque esse trabalho usa ondas escalares que estão abaixo do mundo quântico e as frequências eletromagnéticas. Quer dizer, todo o eletromagnetismo. O que é o eletromagnetismo? É todo tipo de vibração que nós usamos como o universo é constituído. É um gigantesco sistema eletromagnético e isso pode ser usado das mais variadas formas, em qualquer área de atuação humana. Hoje em dia, o comum é rádio e televisão, celulares, satélites, essas coisas eletrônicas, assim, normais. Mas isso pode ser usado na educação, nos esportes, nas artes, nos negócios, em vendas, em todo tipo de aplicação é possível usar o eletromagnetismo e mais ainda as ondas escalares. Como é que é feito isso? Qualquer coisa que existe é uma vibração ou tem uma vibração. Tudo vibra o tempo todo. Portanto, qualquer conhecimento, qualquer habilidade, qualquer potencial, qualquer coisa que se queira implantar na mente humana, no cérebro, pode ser feito através de ondas eletromagnéticas. Por quê? Porque tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você sente, nada mais é do que ondas eletromagnéticas que estão sendo interpretadas pelo seu cérebro através da visão, dos ouvidos e dos outros órgãos. Então, é muito simples entender isto. Se você vai numa faculdade e fica lá durante uns cinco anos e teve muitas horas de aula de uma matéria qualquer, o que que na verdade você absorveu? Você absorveu ondas eletromagnéticas, na forma de visão, de imagens e de som. O professor falou, mostrou um quadro, qualquer coisa durou cinco mil horas de aula. Cinco mil horas de quê? Em suma, reduzindo isso, a eletrônica em termos de eletromagnetismo. É possível pegar todas essas horas, seja quantas forem, de um determinado assunto, química, física, matemática, vendas, aula de guitarra, de futebol, de boxe, de alpinismo, de qualquer coisa, em suma, e usar esse conteúdo em termos eletromagnéticos, quer dizer, usar as ondas, a vibração disso, colocar isto num meio, esse meio, por exemplo, no meu caso, é muito mais simples e fácil para as pessoas usarem um CD, mas pode ser um som colocado num MP3, numa fita cassete, DVD, em qualquer portador de som serve. Por quê? Porque o som é uma onda. Essa onda é uma onda eletromagnética, ela será absorvida pela pessoa, como você assiste uma aula na faculdade, e o que aconteceu? A onda eletromagnética do som e da visão do professor penetrou através dos seus olhos e seus ouvidos, isso foi tudo decodificado, e armazenado no seu cérebro. Armazenado onde? Tanto no consciente, quanto no inconsciente. O que é inconsciente? É essa parte automática, abaixo desse nível que a pessoa presta atenção nas coisas, que rege a vida da pessoa em última instância. A maior parte da vida da pessoa é regida pelo inconsciente. Isso tudo fica armazenado, e quando você precisa, aquilo vem à tona. Você não tem, todo o tempo, você não pensa em química, em física, em aula, que usou na faculdade. Isso vem à tona quando você precisa. É a mesma coisa que acontece com o meu trabalho. Você escuta um CD, esse CD tem frequências, não tem outra coisa que não seja isso, pode se colocar qualquer coisa como máscara em cima, normalmente eu coloco um oceano, ondas de mar que vão e vêm, só para disfarçar, é uma máscara, não serve para nada aquilo. E embaixo desse oceano são colocadas as camadas com as frequências de acordo com a necessidade da pessoa. Isso tudo é personalizado. Portanto, uma ferramenta, um CD de uma pessoa, só serve para aquela pessoa. Isso aí foi produto de muita pesquisa, para se chegar a uma maneira de personalizar isto. Então, o som, o volume que você ouve é irrelevante, portanto, o som deve ser 3, 4 ou 5, num digital lá do seu tocador de CD. Não precisa nem ouvir o som do oceano, porque isso está funcionando. É aí que entra a questão da pessoa entender o que é uma frequência. Quando se imagina, quando a pessoa entende que uma antena de uma torre de televisão, lá na Avenida Paulista, por exemplo, transmite, emite essas ondas o tempo todo, e a onda penetra em todos os locais, porque basta você ligar o seu aparelho de televisão em qualquer lugar, e ele pega o sinal do canal, a antena capta esses elétrons, você transforma isso aí numa imagem, decodifica e aparece na sua tela, ou você ouve no seu rádio. É a mesma coisa, em suma, a mesma tecnologia. São ondas eletromagnéticas. Só que, o que benefício você pode tirar de um programa de entretenimento? É diferente do meu trabalho. No meu trabalho, você pode ter uma aula de química, você pode ter física, inglês, espanhol, qualquer língua, qualquer tipo de conhecimento, qualquer tipo de aprendizado, qualquer tipo de profissão, de potencial que você queira implantar. As mais variadas possibilidades são possíveis. Todo tipo de habilidade pode ser colocada diretamente no inconsciente da pessoa. Isso precisa ficar bem claro, porque senão pode haver algum tipo de pensar que alguma coisa não é possível. Tudo é possível. Por que tudo é possível? Porque tudo é eletromagnetismo. Quando isso ficar entendido, fica fácil a pessoa perceber que é viável, que é possível. Até agora não foi feito, porque não houve interesse em se dedicar a esse assunto, se fazer a pesquisa necessária, que foi o que eu fiz. Eu gastei mais de 10, 20, 30 anos, eu pesquisei a vida inteira, mas especificamente nessa área do som e da onda eletromagnética escalar, eu gastei mais de 15 anos de pesquisa própria. Eu pesquisei no meu próprio laboratório, independentemente de qualquer tipo de verbo ou de instituição, então não tive nenhum impedimento que pudesse cercear a pesquisa. Então, aonde a pesquisa me levou, eu fui. É o que se chama ciência pura ou ciência básica. Faz-se a pesquisa e o que se entendeu, a verdade que vai aparecendo é a que é aceita, sem nenhum tipo de preconceito. Para fazer ciência, não se pode ter preconceito de espécie alguma, porque tem que ser a verdade que o experimento mostra. Daí se tira uma teoria e vai se pesquisando mais, e ajusta a teoria até que aquilo fique o mais perfeito possível. Evidentemente que a ciência não tem fim. A pesquisa não acaba nunca. Eu continuo fazendo pesquisa o tempo todo. Só que o que eu já descobri é muito forte, muito impactante, é muito interessante. Pode melhorar a qualidade de vida, resolver um monte de problemas que as pessoas têm. Então, eu resolvi, no ponto que já chegou, passar esse conhecimento à frente e fazer, dar uma consultoria de desenvolvimento pessoal, de acordo com a necessidade de cada pessoa. É necessário uma entrevista, uma meia hora, que é suficiente, para saber o que a pessoa precisa, quais são os problemas, e o que ela deseja implantar, programar, para ter uma maior performance pessoal, aumentar muito a capacidade em qualquer área. Qualquer tipo de conhecimento pode ser colocado. Então, tipo, um jogador de futebol, até profissional, como eu já cuidei. Em um mês ou dois, o avanço na performance, como esse jogador desempenha, é muito grande, é impressionante. Por quê? Porque esta frequência que é colocada, ela contém todo tipo de conhecimento, de habilidade, tanto mental quanto emocional, para o jogador. Então, isso é importante ressaltar, porque as pessoas podem ter uma ideia de que seja limitado isso, ou que seja só uma programação mental. Está muito longe disso. Na verdade, quando a frequência, ela consegue conduzir, portar, tanto o conhecimento, quer dizer, a parte mental, a técnica, de chutar uma bola, por exemplo, quanto o emocional do jogador. Quer dizer, o que ele sente quando ele está jogando, quando está executando uma determinada jogada em campo. Então, essa diferença de sentir e pensar, essa possibilidade, esse potencial, é muito importante. Por quê? Essa é uma das razões que é difícil a pessoa ter sucesso naquilo que ela se programa. Como hoje em dia está se falando muito da lei da atração, que a pessoa pede, aquilo é respondido, a pessoa recebe, ela tem que deixar entrar na vida dela o que foi pedido. Mas, qual é o problema de acontecer isso? É a frequência, quer dizer, o sentimento que a pessoa tem em relação àquilo que ela está pedindo. Porque a frequência que a pessoa emite é uma mistura do mental, do emocional, do físico e do espiritual. Você tem que somar essas quatro áreas. Vai se tirar uma média disso? Isso aí tudo é automático, porque a pessoa emana essa frequência o tempo todo, porque é eletromagnético, então a pessoa é como se fosse uma estação de rádio. Ela está emanando, emitindo o tempo todo esse magnetismo e, por consequente, atraindo a mesma coisa. Só que o sentimento é que é extremamente importante. O mental, é muito fácil a pessoa dizer ou pensar que ela quer ter um carro, um apartamento, um relacionamento, seja lá o objetivo que for. Isso, a parte mental, todo mundo sabe o que quer. Agora, e o que a pessoa sente? Essa é a grande dificuldade para fazer funcionar a lei da atração como as pessoas querem, né? Fazer a manifestação rápida, eficiente. Porque, se a pessoa se sente com carência ou com algum problema, é isso que ela está emanando e é isso que volta, que o universo responde. Então, por exemplo, se você passa na frente de um restaurante e acha ou sente que não tem dinheiro para comer ali um determinado prato, o que você fez? Você emitiu uma carência, emitiu uma falta, é isso que você está sentindo, o universo responde com mais falta, com mais carência. Esse é o grande segredo do segredo, não é? Não adianta pensar, eu quero ter carro, quero ter emprego, quero ficar rico, quero ganhar na mega-sena ou qualquer coisa assim, se o seu sentimento não é algo condizente com isso. Ou falando tecnicamente, se a frequência não bate, tem que ter uma frequência tanto positiva no mental quanto no emocional. É aí que entra o meu trabalho. Por quê? Quando se coloca uma frequência, é uma força externa, é um agente externo que penetrou na pessoa. Você colocou o CD, ouviu, essa frequência entrou, você incorporou aquilo, isso é cumulativo, quer dizer, é um copo com um conta-gotas pingando, logo, logo ele enche, mas cada gota vai acumulando, então vai somando, você vai ficando melhor cada dia que passa, então um mês é um pouco, mais um mês, dois, três, quatro, cinco, é muito rápido, vai depender da resistência que a pessoa coloque, isso aí tem que ser analisado, cada caso é um caso, tem que ver como é que a pessoa reagiu depois de um mês, então não é pegar a ferramenta e deixar passar quatro, cinco, seis meses, ou nunca mais fazer uma consulta, é necessário um acompanhamento mensal para se ajustar, porque são frequências, começa-se de uma maneira mais simples, mais fácil, para ver como é que a pessoa reage, porque o potencial, as possibilidades de usar uma frequência são infinitas, então começa-se devagar e vai se ajustando, vai se aprimorando, vai colocando mais informação, porque a onda, essa onda eletromagnética, ela transporta informação, ela também transporta energia, no caso da onda eletromagnética, no caso da onda escalar, ela só transporta informação, então a onda escalar é o que está mais fundo na base de tudo, porque pelas últimas descobertas da mecânica quântica, as últimas teorias, você tem o mundo atômico, abaixo disso você tem as partículas, depois lá no fundo você tem as cordas ou supercordas, e abaixo disso é que você tem o oceano primordial, que são as ondas escalares, ou o hipercampo, essas ondas escalares saem do hipercampo, então usa-se, no meu trabalho, eu uso tanto as ondas escalares, quanto as ondas eletromagnéticas, dependendo da necessidade, eu trabalho com uma coisa ou com outra, com as duas, e vai variando de acordo com o que a pessoa precisa. Dá para regular isto de infinitas maneiras, como se fala, tudo o que a pessoa precisa pode ser potencializado, Então, vou dar um exemplo que fique fácil, no caso de um empresário, você tem o pequeno, médio, grande, mega empresário, cada um desses empresários, ou arquétipos de empresários, eles têm uma frequência específica, eles são de determinada forma, um pequeno empresário, ele pensa e sente como pequeno empresário, um grande, pensa como grande, e sente, e um mega, a mesma coisa. Essa diferença é importantíssima, então, é lógico que quando a pessoa pede, quero ser um empresário, explica-se para a pessoa o que significa isso, para que ela não tenha uma frequência diferente do que ela deseja, porque como o trabalho é personalizado, é ajustado, estritamente de acordo com o interesse da pessoa. Entra a frequência do pequeno empresário ou do médio, e daí a pessoa sente e vê se aquilo que ela quer, se ela quer mais, então vai se aprimorando, vai se aumentando, digamos, a onda para que a frequência seja cada vez maior. Portanto, o conhecimento é maior e a emoção é maior, o sentimento é maior. Então, é completamente diferente, como pensa um pequeno e um grande ou um mega empresário. É por isso que é preciso ter um acompanhamento, mês a mês, para que a pessoa possa ter o real benefício do que se pode conseguir com isso. As possibilidades são infinitas, porque tudo emite uma frequência. Então, não há conhecimento no mundo, no universo, que não possa ser usado desta maneira. No futuro, isso vai ser uma coisa muito comum, vai ser o normal. Mas esse futuro ainda está bem distante, porque depende de muita pesquisa, depende de se superar o paradigma existente. O que é um paradigma? É o sistema de crenças. Hoje em dia, só se usa o eletromagnetismo, e nem se fala de ondas escalares, porque isso aí, pouquíssimo se fala desse assunto, mas eletromagnetismo, como eu disse, só é usado para algumas aplicações. Na área de educação, por exemplo, se colocaria todo o conhecimento de um primeiro grau ou segundo grau de cada matéria num CD e coloca-se aquilo diretamente na mente da pessoa. Portanto, quanto seria o avanço, o ganho de tempo no aprendizado? Se você introduzisse em si mesmo todo um currículo do primeiro grau, de todas as matérias. Quando você usasse, você se lembraria daquilo que foi colocado. Dá para imaginar como isto é poderoso? Qualquer outra aplicação? Então, oratória, por exemplo, advogados, pessoas que fazem exame na ordem, são habilidades que envolvem as questões emocionais. Isso tudo pode ser colocado diretamente. Então, resolve-se as questões emocionais, evidentemente, para se colocar todo esse tipo de conhecimento, toda essa habilidade em cima. Então, a primeira fase dessa consultoria é cuidar do emocional. Resolvido isso, porque o que se fará se a pessoa tem depressão, síndrome do pânico, uma série de problemas emotivos, afetivos? O que dá para colocar em cima para a pessoa ter um alto desempenho? Crescer, evoluir, progredir rapidamente? Com problemas emocionais, isso é praticamente impossível, porque a pessoa está paralisada. Então, é primeiro necessário arrumar essa base. Essa base é arrumada com o acerto da produção dos neurotransmissores. Tudo isso está integrado. O ser humano é um todo. O que é um neurotransmissor? São as substâncias químicas que os neurônios fazem e passam para o próximo. São as células cerebrais. O seu cérebro funciona bioquímica e eletricamente. Então, quando os neurotransmissores estão em um nível ótimo, dopamina, serotonina, endorfinas, etc., quando tudo isso está equilibrado, a pessoa tem um elevado grau de desempenho. Portanto, ela não tem depressão, ela não tem nenhum problema emocional, praticamente. São os campeões, os grandes atores, os grandes empresários, os grandes esportistas, o topo da pirâmide. São poucas pessoas que estão no topo. Por quê? São poucas as pessoas que têm esta bioquímica funcionando em um alto grau de perfeição. Por exemplo, no caso do dopamina. Este é um neurotransmissor vital para ter sucesso em qualquer área, em qualquer coisa que se faça. Como que se pode produzir dopamina, fazer o cérebro produzir a dopamina, a serotonina, a endorfina e tudo mais? Isso é uma outra parte do meu trabalho que eu fui juntando, porque eu fiz uma pesquisa extensa de várias áreas do conhecimento, para poder entender como é que a mente funciona. Porque senão eu não conseguiria ter resultados como que eu consigo hoje. Eu tive que estudar várias áreas para poder entender a correlação que tem entre essas coisas todas. Então, como que é possível você criar os neurotransmissores, fazer o cérebro produzir isso? Através de arquétipos. Eu tenho um livro chamado Arquétipos e Marketing, onde eu falo bastante desse assunto, mais especificamente no caso do marketing, da propaganda, da publicidade. Então, ali está dissecado o assunto, tem todo o conceito de como é usado o arquétipo na mídia, na propaganda. O arquétipo é a origem de tudo, são as energias primordiais, ou as ideias primordiais, conforme Platão falava. É preciso entender o que ele queria dizer com isso. Isso é uma coisa real, é uma coisa viva, é uma coisa concreta. São energias, essas energias são coisas atômicas, porque tudo quando se fala em energia, é preciso entender que não se está usando nenhuma abstração mística, ou religiosa, ou esotérica, nada disso. Quando eu falo energia, eu estou sempre me referindo ao mundo dos átomos, ao mundo atômico. A essência de como a matéria é, como que o universo é. Tudo isto, tudo que existe, o planeta, nós, o ar que nós estamos respirando, a todas as galáxias, tudo é formado por átomos. Então, entendido isso, fica fácil você começar a obter resultados em qualquer área. E daí é só um passo para você chegar a entender como é que funciona a produção dos neurotransmissores. Então, voltando, os arquétipos, como eles são energias que geram sentimentos, porque eles geram uma afetividade, ao mesmo tempo que você vê ou ouve a palavra, o som que simboliza o arquétipo, porque são símbolos, são logotipos, é muito usado arquétipo e logotipo na mídia. Então, o símbolo, ele contém uma energia, ali está embutido toda a capacidade, todo o potencial, todo o conhecimento, o poder daquele arquétipo. E cada arquétipo provoca uma determinada reação, uma coisa específica. Ele vai provocar que se fabrique determinado neurotransmissor. Existe uma correlação entre isso. O tipo de símbolo, o tipo de estímulo que você tem, ou o tipo de neurotransmissor que foi fabricado. Então, isso pode ser regulado também. Quanto que você quer de dopamina, de serotonina, de endorfina, tudo isso se regula dependendo do uso, de qual arquétipo se usa e da maneira de usá-lo. Na mídia, na propaganda, isso está tudo relacionado no meu livro. Tem inúmeros exemplos, bibliografia, tem tudo lá, que é necessário para entender isso em propaganda. Bom, só que arquétipo não é usado para isso somente. Você tem arquétipos de todas as formas, de todos os tipos, porque todas as formas são arquetípicas, comportamentos, cores, sons. Tudo que existe tem um arquétipo original. Nada foi criado do nada. Tem que ter uma energia primordial que dê origem ao resto. É como um projeto. É o projeto de tudo que existe. Você tem um prédio, alguém teve que pensar nesse prédio, teve que desenhar, tem um engenheiro, tem um arquiteto. Quando chegam os pedreiros, aquilo já está pronto. A ideia, o que se vai levantar, o que se faz. Já tem um projeto. O arquétipo é isso. Ele é o projeto para tudo que possa existir ou venha a existir. Entendido isso, isso é uma coisa bastante abstrata, mas uma coisa abstrata para entender. Mas é muito prático, muito real, muito concreto. Quando se usa, você vê o resultado imediatamente. Então, usando-se arquétipos, e portanto, os arquétipos são frequências, já que eles existem, e tudo que existe é atômico, você tem as frequências de determinados, ou de qualquer arquétipo. Com essas frequências, você pode colocar um determinado conteúdo, anexar tudo isso, coloca-se, por exemplo, num CD, a pessoa escuta, essa frequência entra no cérebro, entra no inconsciente, provoca uma onda, então ela gera uma interferência construtiva, que é o choque de duas ondas, chama-se em física isso, interferência construtiva. Essas ondas se chocam e se transformam numa terceira coisa. Essa terceira coisa já é uma incorporação das duas ondas. Portanto, aquele conhecimento já faz parte da pessoa, no nível quântico, ainda no nível onda. Vocês sabem, através da mecânica quântica, que tudo é partícula e onda. Tudo tem dois estados. É como se fosse uma moeda, tem dois lados. Então, a onda que está no CD, ela entra, a pessoa absorve aquilo, colide no cérebro com a onda do cérebro, é incorporado, isso está no nível quântico, quer dizer, antes de virar átomo, depois vira molécula, depois vai virar célula e vira órgão. Então, até virar neurônio, tem um tempo, e são trilhões de sinapses, então, o cérebro é uma rede incomensuravelmente complexa e enorme. Demora, por que demora dias ou um mês para a pessoa sentir? No meu caso, como eu já refinei o processo, porque foram mais de 10 anos de pesquisa, eu consigo sentir o efeito de uma determinada frequência imediatamente. Eu ouço e já sinto, sinto e penso de acordo com aquela frequência que eu assimilei, que eu escutei. Mas, normalmente, as pessoas não têm uma introspecção desse nível para perceber essas nuances. Então, leva aí 15, 20 dias, um mês, um mês e pouco, para perceberem que houve mudanças. Essas mudanças são sutis. É tipo assim, você mudou a forma de ver o mundo, de ver as pessoas, os parentes, os negócios, o trabalho, o esporte, relacionamento. Mudou a forma de enxergar, de sentir a sua visão de mundo. Isso significa o quê? Que você está incorporando uma mudança. À medida que os neurônios mudam, que as sinapses são recriadas, recriadas, desliga-se de um lado, liga-se de outro, tudo isso vai se ajustando. É como se fizesse o motor de um carro, com o carro andando. Para vocês terem uma ideia da complexidade que é esse processo. Enquanto você está agindo normalmente, come, bebe, dorme, trabalha, o seu cérebro funcionando perfeitamente, toda essa mudança está sendo feita nele ao mesmo tempo. Então, dá para imaginar o que é receber toda a língua inglesa, ela entra, entra todinha no seu inconsciente, aquilo é armazenado, e enquanto você precisa, no momento que precisa, aquilo vem à tona. Muita gente está usando essas ferramentas e tendo sucesso em muitas áreas, em N áreas. Então, o que é possível fazer com isso? Praticamente tudo. O que limita? A resistência que a pessoa possa colocar. Os bloqueios, os traumas, os preconceitos, tabus, autossabotagem. Autossabotagem é uma coisa muito comum. Quando a pessoa tem uma programação negativa, vinda da infância, de alguma crença, aquelas coisas que se escuta quando criança, coloca-se uma limitação na nossa mente. Porque uma criança de um, dois, três, quatro anos, o que pode se defender do que os adultos falam? Então, aquelas coisas de dinheiro, que dinheiro é pecado, é sujo, o rico não vai para o reino dos céus, é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E muitas vezes a pessoa não sabe o que é o buraco da agulha, que era lá um buraco na muralha de Jerusalém. Então, para o subconsciente, isso não fica claro. Então, qualquer afirmação negativa, nos relacionamentos também, isso é muito comum, gera uma crença. E a crença dirige a vida da pessoa. A crença é o seu, digamos que em termos de computação, o seu sistema operacional. É um filtro. Nada passa por ali, se não bater com a sua crença. Então, aquilo passa a dirigir a vida da pessoa. Essas coisas é que atrasam o funcionamento de uma onda eletromagnética, da ferramenta de ressonância. Atrasa, mas não impede. Por quê? Porque como é uma onda externa, é algo físico e externo, ela entra, vai colidindo, vai penetrando, e mais cedo ou mais tarde, vai trabalhando em cima do bloqueio, do trauma, da crença, que tudo isso, vamos colocar de outra maneira, tudo isso é físico, tudo isso tem um endereço no cérebro, é atômico. Quando se acerta o magnetismo da pessoa, aquilo que se fala sobre a lei da atração fica muito mais fácil de ser resolvido. Isso é muito importante da pessoa entender. O que é a lei da atração? Que hoje em dia está se falando muito. Você pede, você visualiza aquilo que quer, ou escreve, ou fala, o universo atende, imediatamente, então não deve haver nenhuma dúvida sobre isso, imediatamente aquilo foi atendido, começa a vir, as portas começam a se abrir, e a pessoa tem que deixar aquilo entrar na vida dela, que é o terceiro passo, que é a permissão. É aí que a coisa pega, como se fala. Pedir é muito simples, atender mais ainda. Agora, se a pessoa não permite, quer dizer, se ela não está na mesma frequência daquilo que ela pediu, aquela coisa não tem como acontecer na vida da pessoa. Por exemplo, você pediu mais dinheiro, mais oportunidade, mais negócio, cliente, emprego, uma coisa assim. Está em um shopping center, tomando um café, e lá tem uma pessoa do seu lado que tem um negócio, que tem um contato, uma informação que vai te ajudar. Mas você não fala com essa pessoa por alguma razão, por algum preconceito. Vamos supor, preconceito de raça, de cor, de time de futebol, de partido, de qualquer coisa. Como o universo não tem nenhum tipo de preconceito, a porta está ali aberta do seu lado, mas você não aproveita a oportunidade. Então, na prática, você disse não. Então, essa é uma maneira muito comum da pessoa não permitir. Ou aparece um negócio, um serviço, num lugar mais distante, digamos, e você acha que é longe, que é cansativo, ou qualquer coisa assim, e também não vai. Toda negativa, toda vez que você não faz, não entra pela porta, o universo vai contabilizando isso e chega uma hora e entende que você não quer. Então, a permissão, o terceiro passo é extremamente importante. Veja esse outro exemplo. Você pede, digamos, como as pessoas mega-sena, pede muito dinheiro. Se a pessoa não está acostumada com isto, porque dinheiro o que é? Dinheiro é um símbolo. Mas na prática, o que aquilo vira na vida da pessoa? Carro, casa, roupa, viagens, o meio que ela vive. Vamos supor um restaurante, por exemplo. Se a pessoa pede muito dinheiro e ela não se sente bem num restaurante bom, num lugar classe A, o que acontece? O que ela está emanando, transmitindo? Algo negativo, algo pobre, algo que não traz, não pode trazer aquilo que ela pede. Então, se a pessoa se sente pobre, ou se ela tem identificação com a pobreza, é impossível que haja prosperidade na vida dessa pessoa. Eu vejo isso nos meus clientes continuamente. Eles têm, muitos deles, identificações com pobreza, por exemplo, com miséria, com carência, e querem ganhar, querem progredir. E não acontece, por mais que eles lutam, por mais que se esforçam, se matam de trabalhar, e não acontece. E esse já é um sinal negativo. O universo é uma coisa próspera, criativa, funciona sem parar, o tempo todo, não existe nenhum tipo de limitação. Porque, como tudo é eletromagnético, e tudo é um sistema aberto, não há dificuldade para se criar, para aparecer nada. Então, quando se fala que a lei da atração você cria, você manifesta, é literalmente isso. A mente cria. Mas por que a mente cria? Porque você tem um sistema aberto. O que é o universo? É um sistema completamente aberto. Você não tem nada fixo. Um átomo, por exemplo, ele tem lá o próton, o nêutron e o elétron. Isso não são coisas. Como o Heisenberg dizia, o Nobel de Física, elétrons são tendências. Quer dizer, não existe isso na prática. Aquilo são subpartículas, são outras energias vibrando essas partículas. É uma forma de falar. Elas trocam de carga, trocam de forma de ser, da essência delas continuamente, isso é muito rápido, extremamente rápido. Então, um próton, ele muda o tempo todo a vibração dele, então ele passa a ter, ou aparecer, ou ser, outras partículas, depois ele volta a ser um próton, quer dizer, isso vibra o tempo inteiro, o nêutron também, todas as partículas fazem isso, tem dezenas, um número muito grande que já foi descoberto. tudo isso vibra o tempo inteiro. Portanto, você não tem nada fixo, você só tem energia, campos de força vibrando. E abaixo disso, você tem as cordas e as supercordas, que são filamentos, cordas é forma de falar, são filamentos sem massa, mas que vibram, só tem energia. E abaixo disso, você tem o hipercampo com as ondas escalares. o que acontece? O que tem de fixo nisso? E os espaços entre essas coisas são gigantescos. Na verdade, você só tem espaço. Se você tivesse, tipo uma laranja, fosse um núcleo de um átomo em São Francisco, nos Estados Unidos, e o próximo elétron estaria em Nova York. Então, para dar uma ideia, uma laranja em São Francisco e uma laranja em Nova York. O resto é espaço, vazio, onde tem campos de forças. Força forte, fraca, eletromagnética, gravidade. Então, na verdade, você só tem espaços e essas partículas, que também são ondas, vibram o tempo todo. O tempo todo, elas estão se movendo pelo espaço. Então, num sistema assim, fica fácil de você arrumar essas energias, de combinar isto, e aí que surgiu a química. A química é a forma de você combinar determinados átomos, dependendo da tabela periódica, e você tem os elementos. É lógico que existem outros elementos ainda a serem descobertos, ou serem criados. Como o sistema é todinho aberto, só depende da criatividade de quem está trabalhando, manipulando a matéria, como se fala. Já que tudo é aberto, qual é a dificuldade de se criar o que se quiser? Nenhuma. A única dificuldade que existe é o sistema de crenças da pessoa. É aquilo que ela acredita. Se ela acredita que não pode, ela não pode. se acredita que pode, ela pode. De qualquer maneira, ela está certa. E essa é uma dificuldade, porque se a pessoa tenta e não deu certo, ela passa a ter mais certeza ainda de que não consegue. É um círculo vicioso. Então, essa é a questão da permissão. Se a pessoa deixar entrar na vida dela o que ela pediu, isto é, se a frequência dela estiver batendo com a frequência do que ela pede, inevitavelmente aquilo se manifesta rapidamente. Dois meses, tranquilamente. Sem o meu trabalho, a estimativa é de dois a cinco anos para uma pessoa que não é empresário passar a pensar como empresário, usando a lei da atração, sistematicamente pensando, procurando pensar e sentir como um empresário. Esse é um número real. Mas, normalmente, não é pedido. São coisas muito simples. Mesmo essas coisas simples, vocês podem perceber, eu acho que quem já conseguiu entender até onde vai o que eu estou falando, que é uma tecnologia totalmente revolucionária, não existe isso hoje no planeta Terra em lugar algum. Você pegar qualquer tipo de conhecimento, qualquer tipo de onda, qualquer tipo de vibração e poder transferir para o seu inconsciente e imediatamente fazer uso daquilo, é algo que está na fronteira. Realmente. Então, tudo depende do sistema de crenças, do filtro que a pessoa tem. Porque, às vezes, a pessoa pode assistir uma palestra minha, por exemplo, de três horas e três horas depois a pessoa não entendeu que uma onda emitida por uma antena de televisão na Avenida Paulista está penetrando na sala onde está sendo dada a palestra e está penetrando em todas as pessoas que estão ali e passando e vai em frente. Por isso que muita gente pega o CD e põe tocando lá o oceano, como eu já expliquei no início, e põe tocando para a casa inteira. Todo mundo é obrigado a ouvir aquilo. Porque a pessoa não entendeu o que é uma frequência, que basta colocar aquilo com volume 3, 4, 5, nem se ouve som algum, mas a frequência já está no ambiente e já está sendo absorvida pela pessoa. Então, esta, como se fala, essa ficha para cair, às vezes demora, por mais que se explique o que 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 tudo é atômico, que tudo tem uma onda, que tudo tem fóton, que essa realidade toda, o ser, qualquer pessoa é puro eletromagnetismo, ela é um conjunto gigantesco de átomos vibrando e emitindo e recebendo o tempo todo, todas as pessoas são isso, tudo que existe é isso, todos os animais, prédios, carros, montanhas, planetas, galáxias, tudo que existe, estrelas, tudo é composto disto. E é um número limitado de elementos, né? Embora o sistema seja aberto, mas, quando se olha o todo de um universo, por exemplo, no planeta Terra estamos com 118, parece, elementos químicos, pode variar um pouco mais, um pouco menos, de vez em quando se descobre mais alguma coisa, mas em outros planetas pode ter outros elementos, mas é uma coisa mais ou menos finita, a programação disso, como isso foi projetado, as combinações atômicas deste universo, ela tem uma limitação, mas essa limitação não impede de que se possa criar outras coisas e se possa manipular isso das mais variadas maneiras. Então, mesmo depois de três horas de explicação, ainda tem pessoas que não entenderam. Então, por isso que é preciso pegar algum livro de mecânica quântica, de átomos, entender o eletromagnetismo, não precisa ser físico, não precisa ser médico, ser neurologista, nada disso, é apenas entender o conceito, porque todo mundo, praticamente hoje em dia, tem celulares, todo mundo tem televisão, todo mundo tem rádio, usa celular, aperta, fala com a China, fala com a América, fala com qualquer lugar do planeta, imediatamente, e não precisou estudar física, estudar eletrônica para usar um celular. Então, é a mesma coisa no meu trabalho. Existe um meio, existe um CD, você põe aquilo para tocar, aquilo tem a vibração, tem a frequência do conhecimento que você precisa, que vai resolver os problemas que você tem da maneira que você quiser, porque tudo é personalizado, então não existe nada genérico, não tem um pãozinho saindo numa padaria, todos iguais, não, é um caso a caso, todas as pessoas são entrevistadas, isso jamais será uma coisa genérica, jamais será algo banalizado, porque é preciso programar isso caso a caso, por quê? Porque o poder que está nisso, o poder desta física é descomunal, não existe nada mais poderoso do que eletromagnetismo e ondas escalares, então a possibilidade de uso, de manipulação, de você usar a onda eletromagnética é indescritível, aí parece que é ficção científica, já foram feitos muitos experimentos, na área militar, isso é muito pesquisado, já existem armas eletromagnéticas, só que isso é um assunto que não se comenta, não se fala, se não se fala o eletromagnetismo normal, imagine o lado bélico da questão, não é? Então, não é um assunto comum, mas se a pessoa tiver o mínimo de conceito do que é um átomo, se ela, esses filmes que estão passando agora que tocam no assunto da mecânica quântica, se ela pegar aí dois, três livros para leigo, livros que foram escritos facilmente, escritos até por, não precisa ser físico, tem muito livro de físico que o assunto é mais ou menos complicado, mas tem livros que foram escritos por leigos, que é para facilitar o entendimento da pessoa no mundo atômico. Quando isto for entendido, quando o eletromagnetismo for entendido realmente pela população, não pelos físicos, pela física isso já está muito bem entendido, mas pela população em geral, aí haverá um salto gigantesco no progresso, no crescimento da humanidade. Porque vocês podem imaginar, se todas essas possibilidades que eu citei, o dia que isso for usado em grande escala, o problema, por exemplo, educacional, nós vamos ter um avanço gigantesco, porque a criança entra na escola e em vez de ela ter que estudar horas e horas e horas, isso vai cair um número mínimo, porque todo aquele conhecimento já vai ser passado para a pessoa, o cérebro absorveu, o nível, o patamar, o nível de estudo já será extremamente alto. E aí será possível a pessoa ter várias formações durante a vida. A pessoa ter três, quatro, cinco, dez faculdades, aos 30, 40 anos de vida, 15 faculdades, por exemplo, 15, vocês já imaginaram o que significa isso em termos de progresso profissional ou de progresso social ou pessoal? Mas isso será no futuro. Mas hoje, esta ferramenta já está disponível. Hoje, você já pode incorporar conhecimentos de várias espécies, de várias áreas, de todo tipo de habilidade que você precisar, porque se quer chegar no topo, você precisa ter muita habilidade de todos os tipos. Então, todos os tipos de técnicas, por exemplo, de comunicação, o ideal seria a pessoa abarcar desde um diretor de cinema até o câmera, o sonoplasta, o escritor, o musicista, tudo. E tudo isso já existe. Então, se a pessoa implantar em si mesma todas essas habilidades, fatalmente, ela fará uma diferença. Isso será percebido. Eu tenho clientes fora do Brasil que atuam na área do cinema. Claro que lá também essa pessoa não comentou para ninguém que usa as minhas ferramentas. e a pessoa rapidamente trabalha no cinema americano e já senta do lado do diretor. O diretor pede opinião. O que você acha dessa cena? O que faria assim? O que faria assado? O que muda? O que não muda? E isso é uma pessoa jovem que começou outro dia há pouco tempo e já senta do lado do diretor. Então, você vê, porque essa pessoa pediu habilidades para trabalhar com o cinema e todo tipo de habilidades. Então, quando ela fala, ela dá uma opinião, todo mundo percebe que ali tem algo a mais. Não entende o porquê. Por que que essa pessoa deve ser um supernotado, deve ter nascido um gênio? Mas nada disso. É que a pessoa está assimilando o conhecimento aceleradamente através das frequências, através do meu trabalho de ressonância harmônica. Então, eu acho que devido a toda a minha explicação, eu espero que deu para alargar, para entender que não existem limites. As possibilidades são infinitas. O sistema é todinho aberto. Dá para se fazer o que se quiser, só depende da imaginação da pessoa. É preciso entender do conceito, que é o que eu tentei passar, entender do conceito, o que você precisa. É só a sua imaginação que limitará o que é possível fazer. Então, frequências harmônicas e arquétipos juntos. Não existe limite de progresso possível. para o que é possível. Então,